Acabou o seu papá, você quer uma banana? Não! Uma maçã? Pode ser? Ou um morango bem maduro? Não! O que você quer então? Um caju? Você quer caju? Quer? Mas não tem caju, minha filha. Eu quero caju. Pode ser outra fruta? Pode ser kiwi? Mexerica? Não! O que você quer? Quer? Pode? Pode ser uma banana? Pode! Pode? Vou pegar uma banana então pra você. Pode! Pode, meu amor! O que você quer? Caju! Isso! Aqui não! Deixa a mamãe tirar isso aqui pra você. E aí, alguém quer caju servidos? Dá caju pra mamãe, dá? Não! Não? Quero? Eu quero! Dá pra mamãe? Um pouquinho? Tá? Não! Por favor! Não! Dá caju pra mamãe! Dá pra mamãe, dá caju? Não! Não! Dá? Dá caju pra mamãe? Dá? Não! Por favor, Clara! Não! Por favor, só um pouquinho de caju pra mamãe? Dá? Dá! Não! Clara, dá caju pra mamãe? Dá? Ah, obrigada!